Música 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 Que eu vou aos fatos do Brasil Pode ser Que a tua sombra Resmarca Resmarca Pra mim salgadinho Vai pegar tudo Vai pegar tudo Vai pegar tudo Pegou a tua casa Mas eu tenho A sua sombra Um pouco Desculpa Esqueciar Periam Esqueciar 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 É Esqueciar Esqueciar Ase A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL